Você entraria pra alguma mansão de conteúdos? Não, por causa do Luca Não, tipo, se fosse... Ah, não, nem pra levar ele Não, não, não Tipo, não é ambiente pra ele, né? Não E, tipo assim, pra eu viajar, fico dois dias E ele ficar com a minha mãe, eu vou Mas, tipo, uma semana, morar Não, 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 não E com que usador tu faria? Mais 18? Não, não faria É, tipo, meu Falar pra vocês, esses dias as minhas amigas estavam falando Meu, por que que você não faz um only fun, né? Não precisa mostrar as partes íntimas Sua consciência de tirar o maior dinheiro Mas eu não tenho coragem, mano Não tenho, não é de mim isso Não é, tipo, prefiro tá lá com o cara Com as paredes e pá Mas não ficar mostrando, tipo, pra quem não... Sabe? Quem vai querer ficar comigo já tá vendo tudo, tipo, nozinho Tudo mostrando Nem vai sentir vontade de ficar Tem que ter interesse Não, é foda, mano É um bagulho humano que é de se pensar de verdade Sim Sei lá, se você... Ué, você sendo um homem, você faria o que? O que? O only fun? Eu não sou, pai Eu já falei pra fazer isso aí juntos, né? Não, ele não Não faria Nem comigo? Nenhum Com você faria, né? Já... Tem, tá gravado aí Que a gente ia fazer Tá gravado o que nós íamos fazer Mentira, eu também não tenho coragem, não Não, é E eu não tenho Não sou muito... É isso também perde a vontade da pessoa que quer ficar com você O only fun dela, vê ela quase peladinha É, mas assim, a gente conversou com várias meninas aqui que fazem, né? Tipo assim, algumas elas se sentem mais poderosas em fazer É, vai de pessoa pra pessoa, né? Eu não acho que não é assim de poder nenhum de, tipo, mostrar meu corpo, mas acho que... A Amanda, né? A Amanda, a Boe, a Boe, quero que veio aqui, ela falou que ela começou porque ela precisava Primeiro ela fez um ensaio, ela pagou, ela fez um ensaio, ela não postava Aí ela fez um segundo ensaio, porque toda vez que ela tava com a... com a baixa estima, né? Ela fazia um Eu vou fazer, porque é pra... Aham Ela acho que ela fez três Aí, de vez ela fazer o quarto, ela abriu o only fun Nossa A Amanda, a Boeque, né? Tem gente que faz porque precisa realmente, tem gente que faz também porque só gosta de mostrar o corpo Tipo, vai de pessoa, vai de pessoa pra pessoa Mas eu acho que eu não teria essa coragem, não Eu sou, tipo assim, quando eu tô lá em quatro paredes com a pessoa, eu consigo me soltar Mas, tipo assim, ficar me mostrando, assim, pra um monte de gente, eu acho que eu não ia conseguir me... Ficar tão, me sentir em casa, assim, acho que ia ficar muito tímida, acho que não É, é meio... Uhum Meio... Imagina o Luca Grande, eu vi a sua mãe lá no... Exato, não, é pesada essa parada, hein, mano É, entendeu? É pesado, mano Eu penso também, um dia você vai ser pai, mãe, né, mano Mãe, é, entendeu? Toma cuidado Mas, nada contra as pessoas que fazem, certo? Sim, nada contra, é, nada contra, jamais Não tenho nada contra, ninguém faz nada OnlyFans, programa, pode fazer Tipo, eu não faria, tenho meu trampo, vou no meu corre de preferência Já te ofereceram? Já, no meu Insta já me ofereceram 80 mil reais pra eu ficar com o cara, duas horas Tipo, ele não era velho e nada, mas eu não tenho coragem Tipo, só de você saber, tipo assim, às vezes o cara pode ser até bonito Mas só de saber que você tá ali ganhando, você se sente uma trouxa, não, tá? Tipo, não tenho nada contra, tipo assim, eu não sou e não quero, tipo, não passa na minha de 100, entendeu? Entendeu? Então, 100 mil pode vir 100 mil, 200, 300, que não Entendeu? Ah, mas se quiser o Rafa aqui por 300 Só pra ficar duas horas, um boot não, um boot não, só pra ficar Juntinho Baixou o preço, produção